Leila Gomes Lopes, mais conhecida como Leila Lopes, nasceu em 19 de novembro de 1959 em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Leila desde pequena já chamava a atenção dos seus familiares devido a sua boa comunicação e facilidade em aprender as coisas. A atriz fez o coração de muitos baterem mais forte ao pousar para a Playboy e ao atuar em filmes adultos. Uma das coisas maravilhosas da minha carreira. Se o professor lecionasse só pelo salário que ele recebe, não sou eu que vou amarrar o pé do papagaio. Qual de vocês vai até o quadro negro resolver essa equação para a professoria? Eu vou, professora. Fiquem com Deus, sempre com ele, de mão dada. E eu vinha muito feliz, eu estava indo muito feliz. Hoje estou pior que ontem.